Pronto, crianças, pronto, pronto, pronto. Vocês insistiram um monte e agora a gente tá aqui, né, Bru? É, porque eles querem vir pro parquinho sozinhos, né, gente, essas crianças. É, eu acho que... A gente tem, a gente também não é neném, não. É. Ó, não tô vendo que você quer ser neném, né, Luísa? Ô, cuidado com o carro, hein. Escolhendo o lotinho pro parquinho. É, que história é essa aí, né? Mas tá bom, né? Pelo menos a gente tá junto, a gente tá acompanhando essa história aí, né? Criança, é o seguinte, a gente volta daqui uma hora e não é pra vocês irem pra lugar nenhum, a não ser o parquinho, né? É, não é pra sair daqui, combinado? É, não, hein. Tá, agora vamos lá. Não precisa sair da liberdade que a gente tá dando, hein? Isso, vai, então vai, ó. Cuidado com a rua. É. Ô, meu Deus do céu, Bruno. Já deu, hein, Jotinha? Eles crescem tão rápido, né? Não é? Daqui a pouco tá saindo sozinho pro cinema. Não é, gente. Mas tá bom, né? Antes a gente sabendo o que tá acontecendo do que a gente só deixar, né? Mas... Ô, Bruno. Sim. Agora a gente... Não tem ninguém ouvindo, não tem nenhuma criança por perto. A gente podia... Sei lá, né? Eu e você... A gente podia jogar bingo. Bingo? É, bingo no Roblox. Bingo. É, bingo no Roblox, não é? Vamos? É o que eu tava imaginando. Não, por que? Eu queria jogar Mario. Ah, tá bom. A gente pode jogar Mario, tá bom. Ai, deu pra... Beleza? Vamos pra casa, gente. Ai, bebê. Finalmente, um tempinho só a gente, não é mesmo? Não é. Gente, olha, eu vou dizer pra vocês. Faz tempo que a gente tem umas férias, viu? Oi, você tá ligando, Gabriel? Ah, não, Bruno. É sério. O que? O que aconteceu com o Jotinha? O que aconteceu com o Jotinha? O que? Vem, Bruno, o Jotinha! Oh, meu Deus do céu! Tamo indo, 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 oh meu Deus do céu, o que aconteceu com o Jotinha e a Bruna? Tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo indo, tamo no trânsito, oh meu Deus do céu, o que que é agora, viu, tenho certeza que é alguma coisa dessa gangue, Bruna, vem, o que que tá acontecendo, gente, meu Deus do céu, não acredito nisso, o que que foi, crianças, o que aconteceu, o que que vocês, Jotinha, o que que vocês, o que que aconteceu, Jotinha, o que que vocês, o que que aconteceu, Heloísa, Jotinha, já tá bem? Vai atrás dela! O que aconteceu, Helo? O que que aconteceu? Ativei, mas eu, me batei, mas aí o Jotinha entrou na frente, o meu Deus do céu, Jotinha, aí ele foi cavaleiro, não bateu nelas, o que 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 é essa, Jotinha, senta aqui, senta aqui, senta, senta aí, calma, 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 não precisa levantar não, não precisa levantar não, calma aí, o que que aconteceu? Bruna Olha só Fizeram com o Jotinha Foi as gêmeas Ele tava gostando de sangue Bruna Eu acho que dessa vez Essas crianças não tem jeito Liga pra ele Bruna Jotinha vai ficar tudo bem Olha pra mim O importante é que você não fez nada Contra elas A gente vai conversar com seu pai E a gente vai resolver isso Jota Eu preciso de ajuda A Elô e o Jotinha vieram aqui de uma pracinha A gangue atacou o Jotinha Ele tá todo machucado, todo cortado Eu preciso de ajuda Eu preciso levar ele pro hospital E a gente precisa parar essa gangue Ele precisa de ajuda É sério Jota Eu preciso do documento dele Pra levar ele pro hospital Você acha que a gente ia zoar um negócio desse? Eu tô na praça do bairro Eu tô indo pra aí agora Manda a localização Tô indo pra aí agora Tá, tá, tá Tá, tá, tchau Ele tá sangrando Tchau Tchau E aí ele foi espancado Por que você não se defendeu, Jotinha? Ele foi cabelho Eu sou um cavaleiro E eu não ia bater menina Oh meu Deus Tá vendo, Bruna Ele não vai bater na criança, né? Eu não sei o que elas são Não, é? Não, mas elas de qualquer maneira São meninas E a gente nunca A gente nunca pode bater Ó, mas não bate em mulher Na verdade Ninguém bate em ninguém, né gente? Não tem essa daí Mas Eu não fui atrás dela Porque eu tava cuidando do Jotinha Eu tentei Mas elas são muito rápidas Eu não consegui pegar Bebê, vamos fazer o seguinte Vamos encontrar o Jota em casa Será? Manda uma mensagem pra ele, tá? Eu fiquei a gente botar o endereço Ele ficou de vim aqui Peraí, ele não cola, Gabi Eu não sei se vai ter alguma coisa A gente vai, a gente vai Vem cá, vem cá Dá apoio aqui Vem aqui Vai ficar tudo bem, tá? Eu mando uma localização pra ele Isso, vem cá Tá? Vai ficar tudo bem Ó, seguinte Bruna Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem Manda uma mensagem pro Jota Eu mandei E fala pra encontrar a gente lá em casa Lá em casa Lá em casa, isso, tá? Gabriel, você tá quase dormindo, tá bom? Vai ficar tudo bem Gente, tô chegando Tá chegando, tá chegando, tá chegando Tá tudo bem, Jotinha? Vai ficar tudo bem Eu tenho que levar ele pro hospital, Gabriel Meu Deus Ai, meu Deus Calma, conversa com ele Conversa com ele Jotinha? Conversa com ele Gabriel, ele tá ruim Hã? Gabriel, ele perdeu muito sangue Ele tá bem, bro Ó o Jota, ó o Jota, ó o Jota Ô Jota Paz dele, chame o pai dele Ô meu Deus do céu Ainda bem que você tá aqui, Jota Olha aí, o que aconteceu? O que aconteceu, Jota? Dá uma olhada no Jotinha Abre aqui Ah, ele levou uma cota das meninas ruins aqui do bairro Meu Deus Aquelas meninas da gangue Brê, Brê Brê, filho Filho, tá tudo bem? Brê Tá tudo bem, tá doendo? Tá doendo? Tá doendo? Tá vendo, quase desmaiando Pô, vamos lá Tem que dar o socorro, Jota Eu tenho que limpar ele ali rapidão Aham O que aconteceu? Tira ele do carro Meu Deus, o que a gente faz, Bruno? A gente vai atrás da gangue Ou a gente limpa Deixa a Heloísa O que a gente faz? Helo, você fica cuidando dele? Ô, vamos lá, vamos lá logo Na verdade, são umas meninas da gangue Ele tá sempre implicando Elas foram bater na Helo E ele se intrometeu Entendeu? Ele está na frente Ele vai defender a Heloísa, entendeu? E ele não bateu de volta, entendeu? Onde é? Olha, elas sempre ficam aqui Num tal de beco No covil delas aqui Vamos lá Entra aí, entra aí, Helo Eu fico com ele Entra aí Vai lá, vai lá Vamos, vamos, vamos Entra aí Entra aí, Bruno Entra aí, Jota Vamos resolver lá Esse negócio, cara Vai, vai, vai Vai ficar tudo bem, Jotinha Vai ficar tudo bem Vai ficar tudo bem, Jotinha Jota Ah É aqui O covil da gangue Aqui, ó Isso aqui é o covil dela É o covil da gangue Aqui, ó Bem aqui, onde tem essa Uma veia, um beco, isso aí? É um beco Bora, bora 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 que agora Ele vai resolver isso aí Jota, policial Fica aqui, fica aqui, criança Fica cuidando, tá? E dele aí Vamos Bora Jota, ó Geralmente elas estão Elas estão por aqui Mas como é a noite Ô, ô, Gabriel Não precisa de arma, não, né? Não, 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 não É só as meninas Tá, beleza É só a criança, entendeu? Vamos, vamos, vamos Bora Fala abaixo Que senão elas vão perceber Que ela está aqui Verdade, elas vão fugir Ixi, eu não pulo, Gabriel Você fica aí, bebê Se elas correr Isso, se elas correr Você fica de olho Oi Jota Não fala não Se elas vão correr Tô ouvindo alguma coisa Tô ouvindo Tô ouvindo Acho que é daqui Pode entrar Pode, vai, vai, vai A cabeça São agressivos É, tem que ir São gêmeas É, é criança É criança Oi, oi, oi Oi, você? É o Jota Vem aqui, faz favor Vamos conversar, vem aqui Meninas, vem cá Faz favor Faz amor pra você também O que aconteceu? O que vocês fizeram pro meu filho? É, foi a Manu Pucca Hã? A Manu Pucca falou pra gente Por que você tá com a casa Não sei, sim Nada Hã? A Manu Pucca falou pra gente Bater na Heloísa A Manu Pucca falou pra bater na Heloísa Por quê? Meninas Ai, marquinha é nossa É uma longa história Gente do céu, mas como assim? Olha o que vocês fizeram com ele Ele tá sangrando lá O que aconteceu? Eu também, olha o irmão O que aconteceu? O que aconteceu? Eu preciso entender o que tá acontecendo Eu preciso entender, tá bom? Eu preciso entender Tá? Eu tava no nosso parquinho É, o parquinho é nosso Primeiramente, primeiramente Qual o seu nome? Saara Saara, e o seu? Hum Vocês sabiam que vocês podem ser encaminhadas Por conta do que vocês fizeram? Sabia? E tem tudo gravado ainda, né Jota? A gente faz isso aqui como prova, Jota? A gravação que eu tinha aqui Com certeza Com certeza Gente, o que vocês estão aprontando? O que tá acontecendo? Por que vocês estão assim A gente dessa maneira? O que que tá acontecendo? Eu tava trabalhando A Bruna me ligou Desesperada Pera aí Antes de qualquer coisa Vocês sabem quem que é esse aqui, né? Pai de quem que ele é? Pai do Jota Do Jotinha Esse é o Jota Gente O que que tá acontecendo? Vai, fala pra mim Começa a explicar Vai, eu tô Aquela barraqueira Veio pra cima de... Não veio pra cima Mas ela tava no nosso parquinho A gente ia lá primeiro Daí a gente queria brincar no brinquedo E ela foi Ah, não entrou E ela falou Não, você não vai brincar A gente foi lá e empurrou ela Aí o Jotinha entrou na frente Mas não era pra ter nele? É, não foi? Não era? Não era? A hora que vocês fizeram com o moleque Ele entrou na frente Ele entrou na frente Aí já que ele já tava lá na frente Meu Deus, gente O que que a gente faz? O que que a gente faz, Jota? É o seguinte, ó Vai ter que encaminhar, cara Não tem jeito Vai ter que encaminhar Vai ter que encaminhar Pra ela se explicar O que aconteceu Isso não é o suficiente, não Não é o suficiente Perante a justiça Vocês vão ver O que que vai dar pra vocês, tá? Vai dar problema pra vocês E pros pais de vocês Já fiquem cientes, tá bom? É sério, tá? Seguinte, Jota Vai ter que encaminhar Vai ter que ir pra frente Isso aqui é caso de reformatório, não é? Com certeza Vai ter que encaminhar Com certeza Vai ter que dar destino Vai ter que dar destino nelas Tá bom? Sinto o mundo, Gabriel Eu vou ter que... Não, por mim Minhas mãos são limpas, entendeu? Elas estão só plantando com as crianças Por mim É o quê? É o quê? Quando vocês fazem alguma bosta A gente vai lá ajudar, né? Pra Olivia Vocês chamaram a gente Tudo bem, mas agora Vocês passaram do limite Faz favor, as duas Vamos Já vamos Segurei, Gabriel Faz favor Invasão de privacidade Não, não, não Tem invasão de privacidade Por favor As duas aqui do meu lado As duas Por favor Tá? Por favor Colabora Meninas Tá bom? Colabora Tá? Obrigado, Jota Nada Beleza? Beleza Tá bom Beleza Vamos É, gente O negócio ficou muito sério Dessa vez, viu? Elas passaram de todos os limites, gente Mas ainda bem que ele Ainda bem que o Jota tava aqui Conseguiu resolver Vamos ver Vamos ver no que que dá Isso daí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL